Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não... E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desse delicioso pudim que não vai ao forno, não vai ao banho-maria. É muito prático e rápido. Você pode usar tanto a calda convencional, que é aquela calda de caramelo de açúcar, como você pode usar caldas vermelhas, aquele... Dá até pra fazer aquela receitinha de geleia de morango que tem lá no nosso danoninho e colocar por baixo. Eu vou ensinar pra vocês passo a passo. Vamos lá? Porque pra essa receita nós vamos precisar de poucas coisas. Olha, temos aqui, ó, o leite condensado caseiro, aquele que a gente fez, mas se você não fez ainda, você pode colocar a caixinha de leite condensado normal. Então são duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, um copo de leite e um sachezinho de gelatina incolor, que nós vamos diluir em cinco colheres de sopa de água. Então a gente já vai começar aqui diluindo. A gente vai pôr aqui, ó, na cinco colheres de sopa de água, vai deixar hidratar e depois nós vamos derreter por 15 segundos no micro-ondas. Então pra gente fazer essa receita, primeiro nós vamos à calda, que são duas xícaras de chá de açúcar, que nós vamos levar direto à forma do pudim. E já vamos deixar aqui derreter. Então é um pudim que não vai ao fogo, ele é um pudim bem leve, você vai sentir a textura dele, ele é um pudim bem leve. É muito parecido com o pudim de leite condensado que vai ao forno, só que ele é leve, como ele não tem ovo, então você vai sentir uma pequena diferença. Mas você vai adorar essa receita, ela é prática, econômica e muito rápido de fazer. Então essa aqui é a nossa calda de açúcar, eu vou deixar em fogo baixo e o açúcar vai derretendo aqui, ó. Enquanto isso, enquanto o açúcar vai derretendo, a gente vai ao preparo do nosso creme de pudim. Nós vamos colocar as duas latinhas de leite condensado, eu coloquei aqui porque esse aqui é o leite condensado que a gente preparou aqui no Culinária em Casa, é o leite condensado caseiro. Se você tiver a receita aí, use, porque é muito econômico e muito prático. Nós vamos colocar mais uma, né? Olha a consistência desse leite condensado, que maravilha. Então, essa aqui é a medida, né? A mesma medida da caixinha. Duas caixinhas de creme de leite. Eu coloquei uma aqui. A gelatina que está descansando aqui, nós vamos levar 15 segundinhos ao micro-ondas. Aí, 15 segundos depois, a gelatina já está derretida, olha, a gente vai levar a mistura e vai acrescentar o copo de leite. Todos os ingredientes, é necessário que estejam gelados, tá? Essa é a observação da receita. Aí você vai bater. Se a calda estiver nessa consistência aqui, olha, é um caramelo grosso, você está vendo que não é um caramelo fino. Você já pode espalhar ela na forma e desligar, porque com a quentura ela vai chegar ao ponto que você precisa. Porque se você deixar mais do que isso aqui, ela vai ficar com gosto de queimado. Então, olha, a gente faz assim, ó, eu já passo ela na forma inteira, que é pra, na hora da gente desinformar nosso pudim, ele não grudar, fica um pudim bonito. Espalho tudo assim, deixo e deixo e desligo o fogo. Pronto, essa aqui já é a panela que vai, o nosso pudim. E quando a sua calda estiver fria, você já estiver conseguindo colocar a mão na sua forma, você despeja o seu pudim, que você acabou de bater. E leve à geladeira por três horas. E essa aqui é a consistência que deve ficar o nosso pudim, que não vai ao fogo, que não vai ao banho-maria. Agora a gente vai experimentar, vou mostrar pra vocês a leveza que fica esse pudim e a consistência que ele fica, olha. O Culinária em Casa de hoje quer oferecer esse delicioso pudim pra uma pessoa muito especial, que está sempre curtindo, dando dicas, sugestões e compartilhando os nossos vídeos. É a Vânia Hernandes. Vânia, daqui a pouquinho vai um pedacinho desse pudim pra você. Um beijo, olha aqui. A leveza desse pudim, olha essa consistência. É a mesma consistência de um pudim feito ao forno. E agora nós vamos experimentar. Vânia, daqui a pouco tem um pedacinho aí pra você. Vocês precisam fazer. Muito bom, muito prático. Muito rápido. Na pitadinha do evangelho de hoje, o Culinária em Casa deseja a vocês que o Espírito Santo de Deus transborde em vocês. Que traga transformações pra vocês durante essa semana, assim como trouxe pra mim. Um beijo e até a próxima.